Olá, minhas amadas! Bem-vindas a mais um vlog aqui do canal, lá com propósito. Muito prazer pra você que não me conhece, eu me chamo Luciene. Seja bem-vinda aqui à nossa casinha em nome de Jesus. O vlog de hoje, gente, eu tô indo no médico. Coisas, assim, não é nada sério. Tô fazendo um tratamento médico aí e toda sexta-feira eu preciso passar no médico, né? E aí, minha gente, vou aproveitar que eu tô indo lá no médico e vou gravar um vlog diferente aqui pra vocês. Eu tô precisando comprar essência de panetone e umas forminhas também, que eu quero fazer um enxocotone aqui pra casa. E lá nessa lojinha onde eu vou tem muitas coisinhas, eu tenho certeza que já chegou muitas coisas lindas assim pra o Natal. Só que eu não vou comprar nada assim de Natal, mas eu vou gravar um pouquinho, fazer tipo um tourzinho lá na loja, mostrar as novidades. Eu espero que vocês gostem do vlog, tá bom? Espero que vocês gostem do nosso vlog de hoje e eu quero deixar uma palavra aqui pra o teu coração. A palavra de hoje vai estar lá no livro de Marcos, que vai contar sobre uma grande tempestade que veio sobre o barco dos discípulos e de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava tão cansado que ele estava dormindo na proa do barco, na polpa embaixo, na polpa do barco. E aquele vento forte, aquele mar impetuoso agitando, os discípulos temeram, ficaram temerosos porque os ventos eram tão fortes que estavam pra quebrar literalmente o barco aonde eles estavam e Jesus dormindo. Quando os discípulos foram chamar Jesus, a Bíblia diz que Jesus desperta e ali ele ordena que o vento pare e o mar se aquiete. Diante desse momento, todos os discípulos ficaram maravilhados. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesse momento, que Jesus ele vai nos dar um exemplo maravilhoso através dessa mensagem bíblica. Que tempestades, ventos fortes, guerras, lutas e batalhas não despertam Jesus pra guerrear ao nosso favor. Mas quando eu e você, eu e você o chamamos, ele desperta, vem e coloca as coisas no lugar. O vento e o mar estavam agitados, mas Jesus não despertou. Jesus só desperta quando os discípulos o chamam. Eu não sei se você está enfrentando uma tempestade, um vento forte. Eu quero motivar você a chamar Jesus pra colocar as coisas no lugar. Porque ele tem autoridade. E quando ele ordena, o mar obedece e o vento para. Glória a Deus. Receba essa palavra e seja abençoada. Agora bora pro vídeo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se inscreva no canal. 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 Bora lá. Estou aqui na rua. Vou comprar um bolinho de pote ali. Numa confeitaria. Numa lojinha de confeitaria. E essa lojinha de confeitaria é linda. E os bolos de lá é muito gostoso. Era o meu sonho ter uma. Igualzinha a ela. Toda vez que eu vou ali eu me lembro. Minha filha quer bolo de pote. Eu vou lá passar agora pra comprar. Eu vou gravar pra vocês. Cheguei, gente. É essa daqui, ó. É tão linda essa loja. Olha. Olha que confeitaria mais linda. Tá vendo? Aí aqui tem, ó. Olha que lindo. Bolinho de pote. E, ó, meninas. Olha só que lindinha que é, ó. Tem várias opções de doce. Um mais gostoso que o outro. Olha os copos da felicidade, ó. Olha só que essa ceixinha recheada. Os cone trufados. Olha que legal. Bem pequenininho esses cone, né? Olha só o pachézinho de leite limo, ó. Uma delícia. Sempre que eu venho aqui, eu tenho que comprar esses bolinhos aqui, ó. Que pensa nos bolinhos maravilhosos, viu? Peguei os bolinhos. Agora vamos lá na loja que eu quero filmar, gravar as coisas pra vocês. Peguei três bolinhos e três cone trufados, ó. Tá vendo? Cheguei, gente. A loja é essa. Agora eu vou pedir pra filmar. Mas já tem muita coisinha de Natal, ó. Peguei, gente, aqui. Olha que coisa linda, meus amores. Olha isso. Ai, que lindo. Pra você que tem um jardim bem grande, né? Olha essa borboleta. Que coisa mais linda. Olha aqui as árvores também, ó. Gente, essa mesa aqui tá maravilhosa. Ai, que coisa mais linda, gente. Olha isso. Que coisa mais rica. Olha o trenzinho. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Olha só. Aqui em cima também tem as árvores. E aqui tem os valores, ó. R$114,99. Olha essa casinha que linda. Merry Christmas. Olha. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Olha o valor. Olha que coisa mais linda. Ai, essa loja tem muitas coisas lindas, meninas. Olha o balãozinho. Que lindo. Deixa eu mostrar o preço pra vocês desse veado, ó. Não é veado, não. É rena, né? R$2.170,50. É bem grandona, ó. E aí tem os bonequinhos aqui, ó. R$1.170,50. 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 Aqui também tem umas coisas lindas, ó. Pra quem gosta mais da cor branca, né? Olha, tem as árvores. Olha que lindo. R$1.170,50. Aí tem as bonequinhas, as bonequinhas, os anjinhos, ó. Olha que lindo. As velas, os ursinhos. Olha que coisa linda. Aqui o Papai Noel. Aqui também mais, ó. Mais bonequinhos. E aqui uma infinidade de guirlandas, ó. Olha que linda. Olha. Que lindas. Uma infinidade de guirlandas, ó. Tem também porta... Porta guardanapo, ó. Os anezinhos. R$5,30. Aqui não tá caro, não. Olha as guirlandas, que lindas. Olha isso. E tem também assim, pra você montar, ó. O seu gosto, tá vendo? Eu quero comprar uma assim, sem nada. Que eu quero colocar flores normais. Pra ficar na minha porta. Ó. Que lindo. Tá aí virando aqui, ó. Tem mais bonequinhos. Olha. Olha isso. Aqui também tem mais. Monequinhos. Olha que lindo. Olha que lindo. Aqui tem mais, ó. Bonequinhos. Olha os biscoitos de gengibre, ó. Olha que lindo. Ai, que lindo, gente. Olha isso. Que maravilhoso. Tem também aqui mais, ó. Os ursinhos. Olha que lindo, gente. Esses esquilos. Que perfeitos. Ai, gente. Essa loja tem muita coisa linda, viu? A gente fica doidinha. Daí aqui tem as renas também, ó. Já em outros modelinhos. Tá vendo? Olha só. Olha que lindo. Daí aqui tem mais, gente. Olha os biscoitinhos de gengibre. Mais opções de decoração. Olha que lindos vasinhos. Ai, cada coisa linda. Olha essa árvore. Que maravilhosa. Toda em branco. Só com os papai noéis e as reninhas, ó. Olha que lindo. Mais uma vez aqui os esquilinhos, ó. Ai, cada coisa linda. E aqui tem mais opções de bonequinhos. Papai noel. Mais esquilos. Que lindo. Olha esse papai noel bem grandão, ó. E aqui tem mais coisinhas, ó. Pra montar o presépio, né? Ó. Olha que lindinho. Papai noel. Arvorezinha. Não dá pra tá mexendo, gente. Eu tenho medo de quebrar pra mostrar o preço. Porque geralmente o preço fica tudo embaixo. Olha que coisa linda. Olha isso. Que lindo. Ai, que lindo. Que lindo. Olha isso aqui também. Que maravilhoso. Será que liga? Olha. Que lindo. Coisa linda. Daí aqui tem os trenzinhos, ó. Ai, que fofinho. Que lindo, meus amores. Ai, gente. Ai, que coisinha mais rica. A gente fica doidinha, né? Olha isso. Ai, gente. Aqui nessa loja também tem coisinhas assim de utilidades pro lar. Ó. Tem os bolzinhos. Tem os potinhos. O dispenser. Os pratinhos de coração. Ó. Esses bolzinhos, ó. Da Wolf. São ótimos. E, gente. Aqui também tem umas coisinhas pro lar. Olha, ó. Essas xícaras. Que coisa mais linda. Olha essa branca aqui, ó. Tem também daquelas de coraçãozinhas. Essas aqui de café. Ai, tem xícaras normais. Tem copo. Olha. Uma infinidade de bandeja. Olha só. Ai, eu tô querendo uns cestinhos desse, ó. Até já coloquei no carrinho da Shopee. Quanto que tá? Não tem o preço. Olha que lindo. Deixa eu ver. Ah, tá mais caro. Na Shopee tá mais barato. Olha, gente. Aqui tem, ó. Olha esse suplá. Que lindo. Tudo trabalhado. Parece uma renda. Olha esse. Deixa eu ver o preço. Esse aqui tá de R$61,50, ó. A unidade. Mas ele é muito lindo. E aí aqui tem mais. Tem bastante, hein. Olha esse aqui, ó. E aí aqui tem as coisinhas de Natal, ó. A manchinha. Olha, tem essas bolinhas também, ó. Pra decoração. Aí eu acho legal isso aqui, gente, ó. Essa historinha. Pra colocar panela. R$15,00, ó. E setembro. Bacana. Olha que lindo esses garfinhos, ó. Olha. Colherzinha. Olha que lindo esse. Quetezinho pra forno banheiro. Olha que lindo. Essa jarra. Que chique. Maravilhosa. Ó. Muito linda. Ah, esse cestinho aqui, gente. Olha que lindo. Olha isso. Que lindo. Um cesto organizador. Só que eu não tô vendo o preço. R$130,00. Mas é muito lindo, né? Fica tão organizadinho no banheiro. Tá aí aqui tem as xícaras. Tá bom. Olha os pratos. Que bonito. Olha lá. O joguinho da xícara. Ele não chega a ser um branco. É um off-white. Ó, que lindo. Aí eu tô doida por uns pratos desse aqui, ó. Só que eu não quero nessa cor, não. Eu quero o preto. Eu acho lindo, lindo, lindo. Ó. Daí tem ele assim, ó. Verde. E tem ele meu rosê. Ai, que lindo. Aí aqui tem os aromatizadores também, ó. Branco Siciliano. Vanilha Gourde. Ó, os valores, ó. Tá vendo? As águas perfumadas. Daí tem os refios também. Daí aqui embaixo tem os difusores e os aromatizadores. Olha. E aqui as meninas já estão montando mais vezes o sinatal, ó. Olha a quantidade de bola. Olha que linda. Olha essa aqui que maravilhosa. Toda trabalhada no... Na lantejoula com glitter. Olha essa. Tudo linda. Daí tem as mini árvores também ali em cima. E aqui tem os pacotão de boro, ó. Elas estão montando agora, tirando as coisas do ralão. E montando aqui já as coisas do Natal. Olha essa renda aqui, coisa mais linda. E aqui tem, ó. Mais flores. Para a gente colocar, fazer os arranjos. Olha que linda isso aqui. Gente, olha que linda essa árvorezinha aqui, ó. Do limão siciliano. Olha. Que lindo. E eu nem mostrei pra vocês essa árvore aqui, ó. Transparente. Olha que linda. Olha, é bem grandona. Linda, viu? Daí tem essa outra opção aqui. Eles fazem as propostas, né? Pra ver qual que você mais gosta, ó. Mostra aqui, ó. Deixa eu dar em vermelho. Mais. Olha. Olha as reninhas aqui, ó. Ai, que lindinhas. Muito fofa, viu, gente? As coisas. A gente fica doidinho aqui, ó. Olha, umas trenzinhas. Olha. Olha o presente lá atrás, ó. Pra pôr a árvore embaixo. Muito lindo. Olha o presente lá. Gente, vocês viram tanta coisa linda? Meu Deus, gente. Eu fiquei doidinha. Graças a Deus que eu não trouxe cartão. Filmei um pouquinho pra vocês. Não comprei nada. Agora tô indo pra casa, meus amores. Tô indo pra casa. Que o moço hoje vai vir finalizar lá a pintura da minha lavanderia. Bora lá. Meu filho, vai abrir aqui o bolinho de pote pra vocês verem, gente. Olha isso. Olha isso. Que delícia. Tirei uma colherzinha. Vá. Ó. Bem cremoso. Pensa num bolo gostoso, viu? Olha. Vai, Rui. Gostoso? Cheguei, minha gente. Pensa num calor. Pensa num calor. Agora eu vou comer um bolinho de pote. As crianças também. A Beca já tá ali com o dela. Comer um bolinho de pote. Mas vou lá no quarto. Refresce. Olha como eu tô suada. Gente, vocês viram cada coisa linda de Natal? Meu Jesus amado, graças a Deus que eu não levei cartão, porque senão ia ser uma tentação tão grande pra mim, que vocês não tem noção. Muita coisa linda de Natal, minha gente. E a moça falou que tava colocando agora. Falei, imagina depois quando tiver tudo pronto. Aí eu vou ficar aqui no quarto. Olha a bagunça. Fechei ali a porta do guarda-roupa que tava aberta. Agora eu vou comer meu bolinho de pote. Tô aqui no quarto pra refrescar um pouquinho. Olha isso, gente, ó. Pensando num bolo gostoso. Vocês viram o creme, como é cremoso. O meu sonho era ter uma lojinha igualzinha aquela ali, gente. Uma lojinha de confeitaria, sabe? Ter o balcão cheio de delícias. Era meu sonho. Mas enfim, gente. Tô vivendo o propósito de Deus. Renunciei o meu sonho pra viver o propósito de Deus. Tô muito feliz. Muito feliz. Tô aqui com vocês. Trabalhando aqui no YouTube. Gravando vídeos pra Instagram. Tô muito feliz. Servindo ao meu Senhor. Glória a Deus. E olha isso, gente. Olha que cremoso. É muito gostoso esse bolo. Olha isso, viu? Deixa eu gravar aqui, ó. Olha isso. Muito bom. Maravilha. Maravilha. Minhas irmãs, outro dia por aqui, que finalizar esse vídeo. Depois que eu coloco no bolo de pote, gente. O moço que veio finalizar a pintura veio aqui pra pintar. Depois começou a chover. Olha. Foi uma prova. Mas enfim, glória a Deus. Já passou. E aí eu quero finalizar esse vlog. Espero que vocês tenham gostado. É um vlog diferente. De vez em quando é bom também, né? Pra não ficar sempre na mesmice. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Que Jesus abençoe vocês poderosamente. Que a mão poderosa do Senhor sempre fortaleça vocês. Que errei por vocês. E que o Senhor venha nos ajudar todos os dias. A vivermos a sua vontade. Tá bom? Um grande beijo no coração. E fiquem todas com Deus, minhas irmãs. E meus irmãos também, né? Até o próximo vlog, gente. Tchau. Deus abençoe vocês. Tchau.